O cara que pensa em você toda hora Quem conta os segundos se você demora Está todo tempo querendo te ver E que já não sabe ficar sem você E no meio da noite te chama Pra dizer que te ama Esse cara sou eu O cara que pega você pelo braço Esbarra em quem for que interrompa seus passos Está do seu lado pro que der e vier O herói esperado por toda mulher Por você ele encara o perigo Seu melhor amigo Esse cara sou eu O cara que ama você do seu jeito Que depois do amor você deita em seu peito Te acaricia os cabelos Te fala de amor Que fala outras coisas que causa calor De manhã você acorda feliz Um sorriso que diz Um sorriso que diz Um sorriso que diz Que te adora Que te adora Enxuga seu pranto quando você chora Esse cara sou eu Esse cara sou eu Esse cara sou eu Esse cara sou eu O cara que sempre te espera sorrindo Que abre a porta do carro Que abre a porta do carro Quando você vem vindo Te beija na boca Te abraça feliz E apaixonado te olha e te diz Que sentiu sua falta e reclama Ele diz que te ama Desse cara sou eu 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 Numa tarde tão linda de sol Ela me apareceu Um sorriso tão triste Um olhar tão profundo Já sofreu Suas mãos tão pequenas e frias Sua voz tropeçava também Me falava da infância de lágrimas Nunca teve ninguém Nunca teve amor Não sentiu o calor de alguém Nem sequer ouviu a palavra Carinho, seu ninho Não existiu Sinceramente eu chorei de tristeza Ao ouvir tantas coisas Que a vida oferece Que a gente padece Sem querer Depois de tudo que eu vi Não consigo esquecer Ela me disse adeus e se foi Nem seu nome eu sei dizer De onde ela veio Pra onde ela vai De onde ela veio Pra onde ela vai Não sei dizer Nunca teve amor Não sentiu o calor de alguém Nem sequer ouviu a palavra Carinho, seu ninho Não existiu Sinceramente eu chorei de tristeza Ao ouvir tantas coisas Que a vida oferece Que a gente padece Sem querer Sem querer Depois de tudo que eu vi Não consigo esquecer Ela me disse adeus e se foi Nem seu nome eu sei dizer De onde ela veio Pra onde ela vai De onde ela veio Pra onde ela vai Não sei dizer Não sei dizer Não sei dizer Todo dia quando eu pego a estrada Quase sempre é madrugada E o meu amor aumenta mais Porque eu penso nela no caminho Imagina o seu carinho E tudo bem que ela lhe faz A saudade então aperta o peito Ligo o rádio e dou um jeito De espantar a solidão Se é de ti eu ando mais veloz E a noite todos os faróis Iluminando a escuridão Eu sei Eu sei Tô correndo encontro dela Coração tá disparado Mas eu ando com cuidado Não me arrisco na banguela Não me arrisco na banguela Um coração Um coração e o nome Do meu país inteiro Do meu país inteiro Olho cheio de desejo O seu retrato no painel É no acostamento dos seus braços Que eu desligo o meu cansaço E me abasteço E me abasteço nesse mel Eu sei Eu sei Tô correndo encontro dela Coração tá disparado Coração tá disparado Mas eu ando com cuidado Não me arrisco na banguela Eu sei Eu sei Todo dia nessa estrada No volante eu penso nela Já pintei no paraxó Um coração Um coração e o nome dela 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 Eu daria a minha vida Para te esquecer Eu daria a minha vida Para não mais te ver Eu daria a minha vida Para não mais te ver Digo a todo mundo Nunca mais verei Aqueles olhos Aqueles olhos tristes Que eu tanto amei Mas Digo a todo mundo Eu daria a minha vida Eu daria a minha vida Eu daria a minha vida Eu disse adeus Eu disse adeus As ilusões também E aos sonhos meus Eu disse adeus E vi o mundo inteiro Desabar em mim Queria ser feliz E acabei assim Me condenando a ter Recordações Recordações Vai ser tão triste Olhar sozinho Tudo que era de nós dois Mas foi melhor dizer adeus Naquela hora Para não chorar depois Eu disse adeus Nem mesmo eu acreditei Mas disse adeus Me veio as ilusões E até os sonhos meus E até os sonhos meus E veio o pranto E mesmo assim Eu disse adeus Eu disse adeus Eu disse adeus Vai ser tão triste Olhar sozinho Tudo que era de nós dois Eu disse adeus Mas foi melhor dizer adeus E vi o mundo inteiro E vi o mundo inteiro E vi o mundo inteiro Desabar em mim Queria ser feliz Queria ser feliz E acabei assim Me condenando a ter Recordações Recordações Vai ser tão triste Olhar sozinho Tudo que era de nós dois Tudo que era de nós dois Mas foi melhor dizer adeus Naquela hora Para não chorar depois Eu disse adeus Diga logo de uma vez Diga logo de uma vez O que você quer de mim Não me torture mais Não me faça mais sofrer Não me faça mais sofrer Insistindo em dizer Que pensa em mim Que pensa em mim demais Quando você fica só E precisa ouvir a voz Não me faça mais Não me faça mais sofrer Que se chama e alimenta E alimenta essa ilusão Que acaba nas semanas Que você me esquece E quando eu penso que esqueci E quando eu penso que esqueci O telefone Não me faça mais sofrer Não me faça mais sofrer Não me faça mais sofrer E você me esquece E quando eu penso que esqueci O telefone Entra rasgando A madrugada Enlouquecer O coração Dispare A mesma história Vejo acontecer E a todo lado Eu digo Alô E é você E quando eu digo Alô Falar de amor Às vezes chora E mexe Com meu coração Me faz pensar Que ainda me ama E alimenta Essa ilusão Que acaba nas semanas Que você me esquece E quando eu penso que esqueci O telefone Entra rasgando A madrugada Enlouquecer O coração Dispare A mesma história Vejo acontecer E a todo lado Eu digo Alô E é você Já está chegando A hora de ir Vem Venho aqui Me despedir E dizer Em qualquer lugar Por onde eu andar Vou lembrar De você Só me resta agora Dizer adeus E depois o meu caminho Seguir O meu coração Aqui Vou deixar Não ligue se Acaso Eu chorar Mas agora Adeus Já está chegando A hora De ir Venho aqui Me despedir E dizer Em qualquer lugar Por onde eu andar Vou lembrar Vou lembrar Vou lembrar De você Só me resta agora dizer adeus E depois o meu caminho seguir O meu coração aqui O meu coração aqui Vou deixar Não ligue se Acaso Eu chorar Mas agora Adeus Já está chegando a hora de ir Vem Venho aqui Venho aqui Me despedir E dizer Em qualquer lugar Por onde eu andar Vou lembrar Vou lembrar Vou lembrar Vou lembrar De você Só me resta agora dizer adeus Só me resta agora dizer adeus Vou deixar Não ligue se Acaso Eu chorar Mas agora Adeus Quando olho em minha avó Onde quer que esteja Eu sinto a solidão Vivo nesse desespero E você não vem Por que razão? Minha vida está perdida Já não sei pra onde eu devo caminhar E meu tempo eu sei é pouco E é preciso amor Me encontrar Me encontrar Me encontrar Me encontrar Me encontrar Me encontrar Pra dizer que eu fui um tolo Pra dizer que só você é o meu amor Pra dizer que o meu caminho tem que ser aonde você for Só agora eu entendo que não posso nunca nunca lhe deixar Cada instante vou morrendo Cada instante vou morrendo E é preciso amor Me encontrar 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 Pra dizer que eu fui um tolo Pra dizer que só você é o meu amor Pra dizer que o meu caminho tem que ser aonde você for Pra dizer que o meu caminho tem que ser aonde você for Só agora eu entendo que não posso nunca nunca lhe deixar Me encontrar Cada instante eu vou morrendo E é preciso amor Me encontrar Me encontrar Me encontrar Me encontrar Me encontrar Me encontrar, me encontrar Me encontrar, me encontrar Me encontrar Pra que saber meu nome, saber do meu passado Eu sou igual a tanto, já amei e fui amado Pra que saber meu nome, saber do meu passado Não me pergunte nada, fique do meu lado Vamos fingir que já nos conhecemos Que não existe mais ninguém no mundo Vamos viver a vida inteira nesta noite E tentar aproveitar cada segundo E não me diga nada do que pensa Pense depois, seja feliz primeiro Invente um sonho, porque o mundo de mentira É mais bonito do que o verdadeiro E veja em mim só um desconhecido Quem sabe até o seu amor perdido Eu quero ser O que você quiser Pra que saber meu nome, saber do meu passado Eu sou igual a tanto, já amei e fui amado Pra que saber meu nome, saber do meu passado Não me pergunte nada Fique do meu lado Fique do meu lado Eu sou igual a tanto, já amei e fui amado E não serei mais um desconhecido Pra que saber meu nome, saber do meu passado Pra que saber meu nome, saber do meu passado Eu sou igual a tanto, já amei e fui amado Pra que saber meu nome, saber do meu passado Eu sou igual a tanto, já amei e fui amado Eu sou igual a tanto, já amei e fui amado Pra que saber meu nome, saber do meu passado Não me pergunte nada, fique do meu lado